E aí, nós dois estamos combinando demais, tá totalmente de branco. Eu achei, mano, e ficou uma paleta de cores maravilhosas isso aqui. Foi, e essas luzes aqui atrás, vermelhas, atrás da gente, tá sensacional, viu? É, produção da Rede Pará, meu amor, né? Rede Pará tá voando. Agradecer já desde já que ele tá recebendo a gente pra mais um episódio. Qual o número desse, Lito? É, eu cinto e duzentos. Tu nunca te lembra, mano. Mas só que é o seguinte. O nosso nível tá aumentando. Mano, e vou te dar o papo. Aumentando e bem, tá ligado? Olha, a gente já conversou com quem? Conversou com Adriano. Ganhou nada. Conversou com o Felipe Mamão. Razoável. Já conversamos com o Zé Augusto. É, esse aí... Lé Cheva. Mas era sempre reserva. Também, bom jogador. E agora a gente vai conversar com uma fera. Não, aí é de verdade, mano. Mas eu vou te dar só uma deixa. Vamos ver se tu te liga na deixa que eu vou depois falar. Bora. Quem será, Vitor? Boca de cu nessa galera. Seja bem-vindo o último... O último nove que jogou com a onze. Ajan Sabiá, papai. Bem-vindo a zoeiragem, Ajan. Pô, que honra te ter aqui, papai. Obrigado, obrigado a você, Vitor. Zoeiro, uma satisfação. Uma alegria de estar aqui com vocês. Olha, Vitor, eu vou te falar que a gente está com uma responsa grande. Ele falou aqui em off que ele não dá entrevista. Mano, eu, eu, Vitor. O que vier daqui pra mim é lucro, mano. Eu estou aqui com campeão brasileiro em 92. Campeão paraense. Quantas vezes, Sabiá? Acho que quatro. Vou embora. A artilheira do palazão. Três ou quatro também. E tem dois nove aqui do passado que nunca fizeram gol em lugar nenhum. Somando todos os teus títulos, é mais do que o gol que a gente tem na vida, Sabiá. Entendeu? Para te ver o nível de pessoa que tu está dando entrevista hoje. Mas é isso aí, né, Sabiá? A gente faz o esforço para dar moral para a galera, né? Verdade, verdade. Sabiá, eu acho difícil isso acontecer, mas para quem não conhece um pouco da tua história, começa a resenha contando de onde é o Agel Sabiá, de onde ele veio, é de Belém. Como é que o Agel Sabiá começou a bater bola? Eu sou do interior de Monte Alegre, município chamado Camp. É órgão federal, era órgão federal, agora está municipal, né? Eu fui artilheiro do campeonato Monte Alegrense, depois nós fomos jogar contra o São Francisco de Santarém, lá em Santarém. O presidente gostou do meu futebol, me levou para lá. E eu estava no Raifran, na época era Raifran, é ainda, lá em São Raimundo e São Francisco. O Cabecinha e o treinador aqui, deixa eu lembrar o nome dele, que foi treinador da Tuna também, que estava lá, era o nosso treinador. Ele tinha falado muito do seu Walter Abel Finado, que eu chamo ele de pai até hoje. Um pai que eu não tinha, entendeu? Que me ajudou, me acolheu aqui, me trouxe para a Gloriosa, que eu chamo, a Tuna Luz Brasileira, que eu tenho o maior carinho por ela. Comecei a me derreter, comecei a me derreter. De espontar, e fui fazendo gol, a bola batia em mim, entrava, de todo jeito. E em 92, nós sagramos campeão brasileiro, pela Tuna Luz Brasileira. Isso aí é uma... É uma grande resumida que tu deu, né? Exato. Essa parada aí, lá de... Eu não sabia, Monte Alegre para mim já é interior. É Monte Alegre, interior. Tem o interior de Monte Alegre, que é... É a Campi. Tu não sabia disso, né? Não, não. Eu ia falar que ele tinha vindo de Monte Alegre, né? Mas a Campi já é uma novidade para mim. Campi é um municípiozinho de Monte Alegre. Tem o quê? É um povoado lá. Quantos habitantes isso aí? Rapaz, lá sempre faz dois vereadores lá, cara. Tem um negocinho lá. É um povoado até grande lá. Família grande a nossa. Saiu tudo, deve ter uns 14 hoje em dia. É. Por aí assim. Monte Alegre fica perto de Prainha. Fica perto de Prainha, da terra do Roça. Santarém ali, né? Santarém, isso. Pode crer. E na época, lá em Santarém, o meu adversário que me marcava, que tentou me marcar, era nada, nada mais do que Chico Monte Alegre. Bom jogador. Chico Monte Alegre, Belterra, tudo é daquele pedaço ali, né? Tudo de lá, daquela área lá. Eu, eu, e só o Chico que não veio para a Tuna. Mas eu costumo dizer que o futebol paraense está falido porque a Tuna acabou. A Tuna faliu de vez, porque os melhores jogadores que tem, e eu te conto 10 aqui, todos saíram da Tuna. Vamos lá. Saiu o Job, Suvelbi, Agel Sabiá, Giovanni, Manuel, Guilherme. Murilo. Murilo. O irmão do Murilo também, o Manuel. O Sandro. Sandro. Lecheva. Lecheva. Tá, Císio, Sérgio, já passou, já deu 11. Já deu um time aí, né? Então a Tuna faliu, foi por isso que o futebol paraense está nessa decadência, né? Que eu fico até triste também, eu estou um pouco triste também com o desempenho da Tuna Luso, que eu pensei que a Tuna ia subir, eu estava até apostando que a Tuna subiria, mas... Também é bete no caso, que fique bem claro. Infelizmente, mas futebol é assim mesmo. E, 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 Agel, bora voltar para esse começo aí de tudo. O Agel batia a bola lá no Acamp, fazia os golzinhos, brincava com a galera. É, porque lá é o São Raimundo, lá é o Campeonato Monte Alegrense, tem o São Raimundo, e tem o São Francisco lá, são vários clubes, se eu não me engano, são 12 ou 14 clubes que tem lá em Monte Alegre. E tu foi visto com quantos anos? Quem te olhou? Quem te viu? Eu estava jogando lá, eu fui campeão, eu fui vice-campeão em Monte Alegrense, e eu fui o artilheiro lá, não lembro se foi 16 gols ou foi 18, e aí fizeram uma seleção para jogar com o São Francisco em Monte Alegre. E eu fui convocado... Tu tira quantos anos? 16. O Edu com 16, ele comia pedaço de parede. Aí eu fui com 17 para Santarém, e o treinador era o Valdo Colares Abdala, um que jogou no Fluminense. Aí ele me viu jogando e disse, esse moleque vai ser titular no meu time. O treinador da Tuna, que foi da Tuna, que foi meu treinador depois, lá em Santarém, é o Alegreco. Sim, Alegreco. Alegreco. Ele que me indicou também, junto com o Coronel Nunes, Belterra. O Belterra já tinha falado de mim para o Walter Abel, tem um moleque muito bom. Aí o Walter Abel foi lá assistir o IC Raifran. E por sorte dele, minha, eu fiz dois gols nesse jogo. Ganhamos de 2 a 0. E o Alegreco, sempre baixinho, sempre troncadinho? Sempre gordinho. O Alegreco, que é marcado por grandes frases, né Alegreco? Exato. Uma delas é... Eu estava em São Paulo, o Remy Palmeiras, o Elia Júnior veio comigo e disse, como é que tu corre, cara, com toda essa barriga? Eu disse, olha a bola, o cavalo é barrigudo e corre pra caramba, como é que eu não posso correr? Isso é uma das frases, né? Próximo marcante, né? É, ficou marcada isso pro... Vai ficar... Tá marcada pro resto da vida, né? E a outra, a outra, em Goiânia, nós estávamos em Goiânia nesse mesmo ano também, né? O nosso time era um time bom, o time do Clube do Remo. Aí o repórter disse, rapaz, é difícil ganhar o Goiás no Serra Dourada. Eu virei pra ele e disse, difícil é dar rasteira e cobre, cachorretra e jabutice, que é difícil. Aí nós goiamos. Então, eu tinha um repente, eu ficava calado, quando eles vinham, eu já vinha... Já vinha no doce, já vinha no doce. E já saía de... Tô saindo fora, eu, na moral, mano. Tem 10 minutos de podcast, eu já achei muita graça aqui. Já tem resenha pra cá, né? E aí, Agil, aí, vamos lá. Vamos falar um negócio... Vamos falar de família, né, mano? A gente sempre procura trazer pra uma resenha mais pessoal também, Agil. Mas, enfim, fica confortável pra falar também. Com 16 anos, 17 anos, o que é que a família do Agil achou? Pô, vai jogar bola, vai trabalhar. Não, a minha mãe, a minha mãe, quando eu fui pra Santarém, a minha mãe, apesar que ela é evangélica, mas ela deu força. Fiquei na casa de uma irmã minha lá, depois me deram uma casa pra eu morar. Nós ficamos, era eu e mais dois, um de Alenqué e um de Itaituba. Morava nós três numa casa. E, na fé, deu sorte, né? O Walter Abel apareceu lá, um Deus apareceu na minha vida. Olha, pode dar mijada que o filho é teu. O filho é teu, acho que eu tenho a cor de lá, né? Vem cá, vem cá, gato. Vem cá, 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 vem cá. Eu logo ia aparecer no final, mas a gente vai logo te trazer agora. Vou pegar lá um feedback, olha. Então, vai pegar lá um pescoço. Começa o podcast aqui, te abaixa pra te aparecer aí, o pessoal te ver. Tira esse boné aí. Começa o podcast, aí a gente bota esse celular no silencioso, eu imagino. Pois não é? Mandei desligar. Segura. E mandei desligar ainda. Aí, olha, esse... Não quer obedecer. Foi o celular dele. É o Sabiazinho, filho do Agil. Diz que joga bola, fala. Como é o Sabia do Homem? Como é o Sabia do Homem? Sabiazinho. Arroba Sabiazinho. Agil, mas dá uma mijada agora por esse barulho aí, tá? Não, lá eu vou conversar com ele lá em casa. Grave do futebol e Sabiazinho. Filho do Sabiá. Erdou, erdou, Sabia? Mais ou menos, mais ou menos. Esforçado. É, não pode dar cinco e meia que ele não enxerga direito. Sabiazinho segue. Só é. Olha lá, Sabiazinho. Depois a gente chama de novo e desliga esse teu celular aí, mano. Verdade. E aí, Agil, aí... A dura realidade, né, mano, da carreira do jogador que vende muito baixo, que é dividir alojamento e pá. Exato. Não passou dificuldade, mano? Não, não. Teve alguma história assim, pô, não? Então, sempre deu certo pra ti as coisas? Não, não. Tipo, você sempre teve comida, sempre teve grana? Teve, teve. Porque quando eu fui, quando eu fui pra lá, moleque, né, 16 anos, ia fazer 17, eu já fui ganhando um salário e meio lá em Santarém. Aí eu tinha direito ao alojamento e alimentação. E o meu dinheiro, eu gastava, eu comprava, eu tinha a maior vontade de comprar duas coisas pra minha mãe. Era um fogão, né, um fogão novo e uma televisão. Mas eu conseguia, daquela era preta e branca ainda, a bateria lá no meu interior, que a energia era, ligava 7 e apagava 10. Mas, logo no início, né, quando foi em 99, chegou a energia lá pra pessoal lá da camp. Pô, pode crer, olha aí, mano. É, 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 é curioso, né, tipo, eu não sei se tu tem noção da, da, da grandeza dos teus feitos, né, que são feitos muito grandes e sair de um local onde tem pouca gente, onde não tinha energia, né, onde onde tu... E o campo era pissarra. Campo de pissarra, né, uma realidade totalmente diferente. Não teve base, nem... Não, não tive, não. E aí, porra, tu... E tudo é dom. Vem lá de cima, não tem jeito. Dom, tu pode ser filho, filho do Maradona, mas tu não tem... É. O Sabiazinho. Se tiver dom, não tem jeito. Pode ser filho do Maradona, que não tem jeito, né? Não tem jeito. Pode ser filho do Agel e não tem jeito. Pode ser filho do Agel. Mas se não tiver dom... Ei, Agel, calma, Agel, calma, Agel, 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 matador até hoje, mano. Tá vendo aí, não tá? Não, ferro com aço, não perdoa, né? Aí, vamos de Tuna, né, Agel? Chegou na Tuna. Tuna Luso. A realidade já muda? Cheguei pra Tuna pra fazer, e quando o Walter Abel me trouxe, eu vim pra Teste. Aí era o finado Miguel Cecinho, o velho. Aí eu comecei a dar umas pedaladas, aquelas pedaladas do Ronaldo Fenômeno, do Robinho, que ele dizia, o jogador que faz aquilo vai pra frente. Aí eu fazia bem perto dele mesmo. Aí ele, Fernando, pode contratar que esse moleque... E quando eu dei o tapa, que ele me viu gordinho, que eu cheguei, aí ele disse, você tá um pouco gordo, você é assim mesmo. Aí o Belterro, o senhor vai ver a velocidade dele depois, quando ele der um tapa aí na bola. Aí eu fiquei lá, coletivo, eu treinando, eu sempre preguiçoso, né? Não gostava muito de fazer física, mas ia enrolando aqui. Aí coletivo. Aí quando eu fui pro time de baixo, quando eu dei o tapa, que ele viu, ele disse, Fernando, pode contratar, ele corre muito. Aí eu fiquei lá, nunca esqueço, cara, eu ganhava 13 mil cruzeiros em 88. Eu vou fazer um cálculo de quanto isso seria hoje em dia. 13 mil cruzeiros. Não era muito, mas dava pra 13 mil cruzeiros. E essa desconfiança que o presidente da turma teve, sempre foi constante na tua carreira, né? O zagueiro, quando te olhava, que não te conhecia, dizia, deixa ele aí quietinho, né? Quando, depois da primeira bola... Foi, e o Fernando, o finado Fernando, que Deus o tenha lá, que é meu amigo, também me ajudou bastante, tenho o maior carinho. Tive o maior carinho por ele, o finado Walter Abel. Eram as duas pessoas ali da turma que eu... Fernando Oliveira, né? É, era. Então eles me olharam, eles ficaram... Como é que a gente diz? Ficaram olhando. Será que ele vai vingar mesmo? Baixinha, barrigudo, perna fina. Então, quando eles viram o coletivo, aí o Fernando ainda disse... Nunca esqueço, uma vez o Fernando disse assim pra mim, Bachini, primeira vez que eu vi um jogador velocista, inteligente e habilidoso. É você. E eu era mesmo, eu era inteligente, velocista e habilidoso. E humilde. Sempre fui, né? Sempre fui. Ei, 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 Agel. Eu tava te falando dos teus feitos, né, mano? Porque, como eu te falei aqui, eu até me babei aqui, Agel. É muito gostoso. Desculpa, Agel. Não acertei esses remédios. Fica aí, calma. Por favor, calma, calma. Ei, Agel, eu te falei dos teus feitos porque eu acho que são feitos que hoje, no futebol paraense, são praticamente inimagináveis, né, mano? Tipo assim, tu não imagina um jogador ganhar um brasileiro e quatro paraenses no Remo, no Paissandu. Se ganha metade disso, já é ido. Em 90, em 90, nós subimos o Paissandu. Era módulo amarelo. Era como se fosse subir para a segunda divisão, né? Nós subimos o Paissandu. Logo na sequência, o Paissandu subiu para a primeira, em 91. Aí eu estava no Paissandu. Aí foi eu, Giovanni. Saiu da turna para o Paissandu, Agel? Foi. Primeiro foi da turna para o Paissandu. Foi vendido ou foi... Não, não. Porque a turna não ia disputar o brasileiro. Aí foi emprestar. Aí fizeram esse módulo amarelo. Foi disputar a turna e o Paissandu no jogo. Aí o Givanildo pediu minha contratação, né? Foi dois jogos que nós fizemos. Nós empatamos um e perdemos o outro para o Paissandu. Aí quem classificou foi o Paissandu. Aí foi o Paissandu, foi. Aí tu foi para o Paissandu. Foi. Aí começa a tua história no Paissandu. O Givanildo me contratou. Aí nós subimos em 90 o Paissandu para... Era módulo amarelo. Ia para como se fosse a terceira divisão. Aí subimos para a segunda e na sequência eu já estava... Retornei à turna. O Paissandu foi campeão em 91. Da? Da segunda. Da segunda. Da segunda. E tu em 92? Da. E eu fui em 92 com a turna Luzon. Aí tu volta para a turna. Aí eu voltei para a turna e depois já fui para o Clube do Remo em 93, que nós ficamos entre os oito melhores do Brasil. Pega essa sequência aí. Oitava. Pega essa sequência aí. Oitava. Isso. Aí eu fui o quarto artilheiro. Foi o Clóvis, o Luizão e o Ronaldo Fenômeno. Eu fui o quarto. E eu não fiz mais porque eu me machuquei contra o Ceará. Eu já tinha feito dois e me machuquei com três minutos do segundo tempo. E eu ainda fazia umas gols ali, que nós demos de seis no Fortaleza, que diga. Aqui dentro eu passei uns três, quatro jogos sem jogar. Tu estava no seis a zero do Remo contra o... O Fortaleza? Dois foi meu ali. O homem é brabo, mano. Aí fiz dois contra o... A Portuguesa. Fiz dois contra o Goiás. Fiz um contra o Goiás lá e dois aqui. Aí deixa eu ver. Eu acho que foi a Desportiva. Se eu não me engano eu fiz dois também. Fiz onze gols. Então quer dizer que a gente vem de um campeonato paraense campeão em oitenta e oito. Campeão, sobe com o Paissanduí noventa. Dá C pra B. Isso. Pra deixar mais didático, né? Nove e um. Não, noventa e dois. Não, nove e um. Tu volta pra Tuna. Pra Tuna. Nove e dois tu ganha uma série B. Isso. Um acesso, um paraense, uma série B. E aí vai pro Remo construir a grande história da tua carreira, né? Isso. Aí tu chega no Remo em que pé, gente? Tu chega ganhando bem? Tu chega com moral? Ou tu chega como mais um da terra? Eu cheguei desconfiado lá. A minha sorte que o Fernando, o finado Fernando Oliveira, estava no clube do Remo. E era o Luizinho, treinador lá. Aí ele me levou pra lá. Eu fui meio... O pessoal meio desconfiado. Mesmo depois de tudo isso? Tudo isso. O pessoal ficaram com o pé na frente e o outro atrás e tal. Bora ver se ele vai fazer o que ele fazia na Tuna. Bora ver se a camisa não vai pesar, né? O pessoal geralmente fala essas coisas, né? Não, porque ele é da Tuna. A Tuna não tem torcida. Aquelas prosopopé que eles ficam falando, né? A camisa vai ser já no futebol? Não, pra mim não. Pra mim tudo é a mesma coisa. Eu não ligo pra torcida. Nunca, nunca tinha? Não, nunca. Não gostava de jogar com torcida? Contra, a favor. A galera pegava no pé, eu agia, eu crescia a massa. Assim que eu matava mesmo, quando eles gritavam, eu ia pra cima mesmo dos jogadores. Mas tu acha que hoje, essa galera nova aí, a camisa tá pesando? Tá pesando. Um pouco nervoso. Tem muitos jogadores que estão em Remo e Paissandu, que jogam em time de São Paulo, do Rio, de outros lugares, que não dá 3 mil torcedores no estádio. Não dá mil, às vezes. Então, quando eles chegam aqui, eles ficam com aquele impacto. É muita torcida no treino. Um treino do Remo e Paissandu, é o tanto de gente que dá no Noroes de Bauru, Inter de Limeira, São Carlense, que são os times que eu joguei, que só dá isso no jogo. E o pessoal botando Fusca, Moto, pra... Pra bingo. Pra não, pra... Sorteio. Sorteio. E assim mesmo, não passava de 2 mil torcedores. Aí o cara vem de lá... Porra, aqui... É igual... 50 mil no repá. O cara fica doido. O Agê, eu jogava no Remo e no Paissandu de hoje em dia? Poxa, era eu e mais 10. Não importa quem fosse. Tava o G, eu tava escalando. Era eu e mais 10, todos falando. E o Remo não estaria nessa Série C. Ou era na B ou na primeira. Ou na A. Toma-te. Pega isso aí pra ti aí. E tem... E, mano, quem tá falando aqui... É um cara que tem um título brasileiro e subiu... Subi. Da terceira pra segunda com o Paissandu. Jogou Série B, né, Gil? Jogou. Jogou Série A? Série A. A maior campanha do Remo na Série A, hoje eu machucou a portuguesa. Em oitavo lugar. Jogou Série A, então, mano, quem tá falando... Ficamos em sétimo, não foi em oitavo. Sétimo. Quem tá falando isso é um cara que tem know-how pra falar, né, mano? Porque na época aí... Olha, um exemplo aqui. Tu acha que esses zagueiros do Remo hoje é melhor que o Belterra? Eu não vi nenhum zagueiro melhor que o Belterra, Chico Monte Alegre. Aqui no estado do Pará. Não vi nenhum. Então, só aí, já segura uma zaga assim com eles dois, já... Já dá um... Começa bem, né? Já dá uma segurança boa. Aí jogadores que tinha na época, todos vieram da Tuna. Tacísio. Muito inteligente, Tacísio. Era bom de jogar com ele. Outro também bom de jogar. Rogério Belém. Sanalto. Sanalto muito inteligente. Pato esquerdo. Flávio Goiano. Dema. Dema. Esses caras... Ele já sabia... O melhor apelido do Dema? Era... Demônio do Valdemar. Demônio. Demônio do Valdemar. Ele já sabia como eu jogava. O Dema dizia, não volta muito, não volta. Tu vai ficar lá na frente, não volta. Qualquer coisinha, a bola vai ser em ti. E era em mim. A jogada da Tuna, do Remo, só era assim em mim. E já que a gente tá falando de Série A, Série B, Série C, falando de vários campeonatos de gols, agradecer ao nosso parceiro... E aí é de falar que a gente esqueceu de falar no início, né? Não esqueceu, não. Não? Só adiou um pouquinho hoje. Agradecer ao nosso parceiro, a nossa casa de apostas, Prêmio Ebet, diretamente do Rio Grande do Sul, dando uma moral pro Pará, olha aí, ó. Prêmio Ebet, arroba Prêmio Ebet. Oficial, Instagram, vai ter o QR Code, eu não sei se vai tá aqui embaixo ou ali embaixo. Onde tiver o QR Code aí na tela... Só apontar o celular, a câmera do celular, e se cadastrar lá, que quem se cadastrar pelo link, que também vai tá aqui na descrição do vídeo, tem direito a 100% de bônus. Quantos? 20%? 100%. Cadastro lá. 100%? É, 100%. Vou se cadastrando logo. Coloca... Se eu botar 100 reais... Se tu botar 100 reais, a Prêmio Ebet te dá mais 100. Aí eu fico com quanto? Com 200. E se eu botar 200? Aí tu ganha mais 200. E eu fico com? 400. E se eu botar 500? Não testa a minha matemática. E se eu botar 500? Tu vai ganhar mais 500 de bônus aí. Só se cadastrar pelo QR Code ou pelo link que tá aqui na descrição. Arroba Prêmio Ebet, papai. O nosso parceiro, nosso parceiro. Agora passa de novo lá, e Juan, por favor, joga aí no Vamo também, que é o nosso outro parceiro. E Gil, graças a Deus, nosso projeto aqui... Tá funcionando. Tá funcionando, Agil. Tá bem. Tá acontecendo. Agil, inclusive... O Agil tá de... Chegou numa caravana, chegou dois carros no apoio do Agil hoje. Mas, se for tomar um shopping, né, Gilzinho? Melhor aplicativo de mobilidade urbana, Vamo Mob, tá? Chegou pra barrar todo esse resto que tem aí. Tá? Que tu espera 10, 15 minutos, o cara cancela, o cara só quer pegar dinheiro, ou o cara só quer trocado. Vamo Mob, aceita até cachorro, galo de brinco, o que tu for dar pros caras que o cara aceita. Arroba Vamo Mob no Instagram, nossos parceiros. Obrigado também pelo apoio, pela moral. Vai ter o link aqui embaixo pro cadastro dos motoristas. Quem quiser dirigir, tem que fazer um trocadinho também, né, Agil? Ganhar o papel, né? Ganhar o papel. De repente, se tiver de bobeira em casa, não estiver fazendo nada, cadastra aqui pro motorista. Bora botar o Sabiazinho nesse pagode aí. Eu acho que eu venho. Bota o Sabiazinho quando ele tá jogando futebol ali. Bota o Sabiazinho quando ele estiver de pago do vôo. Bora ver se ele vai atender o celular igual ele tocou da goda ali. Nossos parceiros, obrigado, gente. E a Rede Pará também, né, que constrói esse podcast junto com a gente. É muito importante. Nossa estrutura em geral, né? E, Agil, gostou do espaço, Agil? Que legal. Muito bonito. Microfone bonito, né, Agil? Microfone bonito. Agil, se a gente guardar um desse no bolso e vender, moleque. Pô, eu tava querendo levar isso aqui. Agil, pra receber você aqui, a gente só podia ter essa estrutura maravilhosa da Rede Pará. Obrigado, Ginei. Obrigado, Lia. Obrigado, essa galera aí, Ruanzinho. E João, que é o nosso editor, né? Grande, Johnny. Grande, Johnny. Não está presente hoje aqui, mas... Vamos voltar pra resenha. Já mandamos, já fizemos o Xen. Depois eu bebo água. A Lia vai pegar um pouquinho de água pra mim, por favor. Agil, ele já falou da Tuna, já falou lá de Monte Alegre. Mas eu queria saber, por que Agil Sabiá? Por que Sabiá? Por que esse apelido, Agil? Quando eu cheguei na Tuna, Luz Brasileira, Gloriosa, que eu chamo, é um time que eu tenho de maior carinho, porém, quando eu cheguei, o Mário Salles era da TV Liberal, e ele era repórter, ele cobria a Tuna, né? Aí ele me viu, meio gordinho, estomago de canelinha fina, né? Aí ele disse, é igual um Sabiá. Aí pegou, pegou Agil Sabiá, Sabiá, Sabiá. Estomagudo, Sabiá. É, estomagudo. Mas o Agil ficou com raiva? Não. Ficou com raiva, gostou? Não, não ligo não. Não, e tanto é que tem uma foto minha com a camisa do Clube do Remo, mas para falar a verdade, esse pastel e a Coca-Cola litro não foi quando eu estava no Remo, era quando eu estava na Tuna, que terminava o treino, eu ia aqui para o Império Amazônico, pedia uma Coca-Cola litro e um pastel depois do treino, né? Isso aí era todo dia. Parece o Bruninho ali, né? É, aí tem para quem puxar. O Bruno, o outro filho do Agil, ele não queria vir, né, Agil? Ele não queria vir, né, Agil? Ele não queria vir, quando eu falei que tinha coxinha, quando eu falei que tinha coxinha... Carro de quê? Carro de couvara? Camarão, rapaz. Vai lá, Brunão, vai lá, Brunão. Quando eu falei que tinha coxinha, ele se aprontou primeiro do que eu. Olha a foto, olha a foto, Agil. Olha a foto, olha a foto, olha. Puta, bonito, né? Agil, era uma Coca de um litro e um pastel depois do treino? Era selado isso aí. Whey é para fracos. Mas, rapaz... Esse era a nutrição do homem. Era, depois do treino da turna, à tarde, a gente ia lá para o Império Amazônico. Aí eu pego lá e só tem uma de 600, era de um litro. E Agil, o Império Amazônico era o encontro da galera da turna, né? Isso, a gente, toda vez que terminava o treino, a gente ia para lá. E eu, o Guilherme, o Guilherme Lateral, que jogou no São Paulo. A gente ia para lá. Juninho. Aquela galera, a gente tinha a nossa panelinha lá. Juninho, o zagueiro. O zagueiro, isso. Que fez o gol do título. E, sabe, tem uma história do Juninho que é engraçada, né? Eu não sei direito, na verdade, mas ele estava desenganado do futebol, não é isso? Juninho? É, eu ouvi ele falando uma vez que ele era do Remo, parece, né? Foi do Remo para a turna e parece que ele tinha um problema no joelho. E aí, alguma coisa assim. Não, foi para a turna lá. Foi para o Remo. Ele pegou o passe dele da turna e eu estava no Remo. Isso foi em 96. Aí eu estava fazendo o gol, a bola batia em mim, entrava e estava dando tudo certo. Aí eu encontrei o Altemi, o Juninho, o Joãozinho e o Marcos. O Marcos Burucutu, que era do Paissandula. Sim, isso, né? Todos os quatro machucados, eu fiz o doutor Hamilton e o Roberto contratar os quatro. Quase eu apanho o doutor Hamilton, porque eles assinaram o contrato e não fizeram uma partida. Tudo machucado. Aí o Juninho chegou com uma lesão na coxa, que já estava há muito tempo. Ele treinava, abria, treinava, abria. O Marcos com pubis dele, o Joãozinho com joelho e o Altemi era o tornozelo. Mas o Altemi voltou logo, passou uns 10 dias no Departamento. Você teve algum problema já de lesão grave, séria ou não? Eu quebrei meu tornozelo em 90 no Paissandu. Paissandu e América Mineiro, lá em Minas. Mas foi o mais sério. Foi o mais sério. Agora, agora, depois de velho, eu peguei agora um derrame no joelho, tentei retornar, mas piorou agora esses dias. Depois de dois anos eu fui tentar forçar e doeu de novo. Eu disse que eu não queria mais jogar, só vou beber agora. Mas pelo menos tu já parou, né? Tem os caras aqui que estão tentando jogar e ainda bebe. Quem viu, viu. Quem não viu. Aí eu jogando futebolzinho de final de semana. É, eu ainda faço uma graça. O pessoal da minha idade, eles não me aguentam. Não segura, velho. Nem o mais novo. E pra onde eu vou, eu sou artilheiro. Pra onde eu vou nos campeonatos de 45, 50, 55, eu sou artilheiro. E a gente não quis continuar no futebol, pô? Não, não. Eu fui campeão pelo Ananindeu, o sobre 23. Não sei se tu lembra uma época que o Remo ficou sem série aí. Eu acho que eu me lembro, sim. Pois é, aí fizeram o Remo. Faziam umas copazinhas assim. Foi, fizeram o Remo, o Ananindeu, o Castanhal. Eu acho que a Tuna disputou. A Tuna foi, a Tuna. Eu fui treinador pelo Ananindeu, nós fomos campeões. Depois eu não quis, não. Mas por que tu não quis? Não, porque... Saturou do futebol. Não, porque o futebol tem tanta coisa, rapaz. Às vezes vem amigos teus, traz o teu filho, traz o filho dele pra... Poxa, já dá uma olhada no meu filho. O filho dele não é bom, mas ele fica insistindo, dizendo que é bom e tal. E eu não tenho muito papa na língua, eu falo logo. Eu mando logo ele comprar um caderno e uma caneta. Melhor coisa, olha, manda o teu filho estudar, que ele pode ser um médico, um advogado. Que futebol mesmo não dá pra ele. Era pra tu ser avaliado pela Gil. E deu certo, né? Graças a Deus eu não sou jogador. Então, olha, o André Lohan, porra. O André Lohan foi meu jogador. Eu disse, olha, vai logo, te forma. E foi isso que ele fez, se formou, porra. E tá bem, né? É, tá bem. Melhor andar liberado do que atrapalhando os outros. É, é verdade. Então é isso, às vezes o amigo, poxa Gil, bota o meu filho e tal. Aí, como eu tava iniciando, às vezes as pessoas ficam até com raiva. Então foi mais por isso. Às vezes tem amigo meu, poxa Gil, tu não conhece ninguém lá no Pai Sandu, no Rampo, tá? Sei, cara, eu nem sei se ainda tem um pessoal lá. Eu não mexo mais com isso. Eu já vou saindo fora. O cara te pede, né, Gil? Pede. Tem muito isso no futebol, Gil? Tem. Poxa Gil, tu conhece alguém assim? Aí, tem um moleque aí que eu botei, coloquei lá, eu não sei o nome dele, foi o tio dele que pediu. E eu liguei pro Ailton, o Ailton disse que ele é um bom jogador. Tanto é que chamaram ele agora ali, pro Sub-20, que vai começar. Mas tu acha que tem uns ruim que jogam por causa disso ainda? Não, não, não. Tem não. Mas na tua época, tinha? Mas em Rémi e Pai Sandu, que era filho de diretor e tal. Na Tuna, não. É por isso que a Tuna, teve uma época que a Tuna foi oito vezes, parece, ou seis campeões Sub-20. Na sequência. Ia saindo o pessoal tudinho, na época do Juninho, depois na época do Giovani, na época do Marcelo Pape, na época do Amauri. Toninho, depois que vinha essa galera. Toninho. Aí veio uma sequência a Tuna. Foi uma sequência, se eu não me engano, foi seis vezes em seguida a Tuna foi campeão. A Tuna que até pouco tempo atrás era o maior time que mais tinha ganho o campeonato Sub-20, deve estar muito tempo sem ganhar, eu acho, não faço ideia, mas acho que o Remo e o Pai Sandu passaram a Tuna. Não, porque eu ia continuar falando da base, porque a gente vai chegar num momento... O Ajeu é Remo? O Ajeu é Remista? Eu torço pro Remo. O Ajeu é Remista. Então, sempre foi Remista? Sempre. Como vai chegar no time do coração, Gil? É o normal. Normal. Eu costumo dizer que eu não torço pra time de fora. Eu torço mais pro Remo, adoro a Tuna, torço pro Remo. Se a Tuna jogar contra o Remo, eu fico neutro. Eu não torço pra nenhum dos dois. Quem ganhar, ganhou pra mim. Se a Tuna jogar com o Pai Sandu ou o Remo, eu sou o Remo ou a Tuna. Se o Pai Sandu jogar com o time de fora, eu torço pro Pai Sandu. Eu não torço pra time de fora. Eu torci pro Pai Sandu ganhar, agora ele tava até ganhando, até comemorei o gol, mas infelizmente deixou escapar a vitória. Ontem, eu tava assistindo o jogo do clube do Remo, tava torcendo pra ele ganhar e infelizmente não deu, mas trouxe um ponto lá de fora. Foi o Remo e o Figueirense, né? Então, eu costumo dizer que eu não torço e nunca torci contra o Remo e o Pai Sandu jogando com o time de fora. Porque só quem sabe, porque eu já joguei em São Paulo, já disputei paulista. Então, a gente sabe o tratamento que eles têm com a gente. Como é esse tratamento? Eles não dão muita moral pra cá, pro Norte. É sempre criticando. Eles não gostam de vir pra cá. Na tua passagem lá em São Paulo, lá, os caras te trataram bem? Não, logo no início, lá, quando eu fui pro Noroeste de Bauru, já tava o Varley de Carvalho, que era o treinador, que é ele que pediu minha contratação, o Vitor Hugo, Luiz Carlos de Carioca, Celinho, que era do Santos. Esse pessoal tudo jogou contra mim. Quando eu cheguei, chegou eu, Mirandinha, Ferreira, Edson Santos. Chegou nós quatro do Norte aqui. Aí, pronto, a gente já conhecia e já foi bom. Quando vai assim, é ótimo. Aí, depois, nós fomos pra São Carlense. Aí, já tava, quando eu fui pra São Carlense, no outro ano, já estava o Vitor Hugo de novo. O Vitor Hugo foi pra lá, ele que me indicou. O Giovanni. Foi. Não, o Giovanni já tinha saído da São Carlense. O Giovanni, que é um grande parceiro teu, né? É, o Giovanni, eu tava no... Eu tava no Noroeste de Bauru, o Giovanni na São Carlense e o Guilherme no Guarani de Campinas. Aí, depois, eu fui pra São Carlense, o Giovanni pro Santos e o Guilherme pro São Paulo. E, Agel, nessa época, os valores eram muito menores do que hoje em dia, né, irmão? Isso. Muito menores, né? Porque hoje em dia, pô, o cara que joga o Campeonato Paulista, ele tá muito bem financeiramente, né? Bem mesmo. O Agel, jogando hoje, tava rico? Tava milionário. Palavra de certeza. Certeza. Com o meu futebol... Quem faz gol, quem faz gol, não joga nada. É, claro. Quem faz gol, não joga nada. Você vê os lances do Agel e vê o lance aí. Do Marcelo Toscano. Desses jogadores aí. Do Marcelo Toscano. Que tem. Do Breno. Aí, você vê se eu estaria ou não, do Joel. É isso aí. Ele quer te botar em mais lençóis. E, Agel, eu queria que tu falasse um pouco da tua parceria com o Giovanni, cara. Começou na Tuna. Não, o Giovanni, eu sou mais velho do que ele. Ele era do sub-20. Ele estourou logo. Já foi pro clube, pra Tuna Luso. Ficamos lá, eu acho que uns dois anos. Dois ou três anos. O Giovanni queria até parar. Mas... Ela pegava no pé dele. É, pessoal. Pegava. Mas o Giovanni, ele não era lento. É porque ele é grande, a passada dele. É igual o Bolt. Você vai correr com ele, meu irmão. Negão, tu pensa que ele é lento. Mas olha aí. É o melhor do mundo. Então, era assim, pô. Sempre meu amigo. Depois nós fomos pro Remo. Junto, encontrei com ele quando eu estava na São Carlense lá. Eu fui em Santos, ele foi lá comigo. Nós fomos jogar contra a Portuguesa Santista. Ele foi lá, conversei comigo. E até hoje vocês mantêm essa amizade já? É, de vez em quando eu perdi o contato dele, que eu troquei de aparelho. Mas sempre eu ligo pra ele, ligava pra ele pra ir em algum jogo, ele vai, já foi. Jogo beneficente, quando eu estava bem do joelho. Eu sempre liguei, ele foi pra uns três ou quatro comigo. Mas a gente tem amizade. Porque eu não procuro muito o pessoal. Até a seleção paraense, eles estão... Cadê o Sabiá, que não fala no grupo, fica calado. Vamos pra tal canto. Eu digo que vou, às vezes, aí já me dá preguiça, não vou. Aí o Vandique já começa. Bora, Sabiázinho, se tu não for, não tem graça. Que eu fico encarnando nos caras lá. Fico brincando. É bom de resenha, Sabiá. Quem é a de mais resenha dessa galera aí, Sabiá? Edil. Edil. Arthur. Tem história do Edil? Tem história do Edil, do Arthur? Tem. Conta-me aí, conta-me aí. A gente estava... A gente estava lá em Brasília, né? Aí uma senhora mostrou... Mostrou uma cobra que tinha engolido um bezerro, né? Lá em... Aí disse, olha, no interior do Pará, olha aqui em Altamira. Eu disse, eu sou de lá porque cobra é muito grande. Uma vez eu matei uma cobra, eu e o papai, que ela deu 18 metros. Eu, é, Guedil, 18, é. Aí eu disse, porra, e lá em Monte Alegre, Edil, que eu derrubei uma árvore que era 8, batendo no machado, e um não ouviu o outro. Aí ele virou pra mim e disse, é, Guedil, é muito mentiroso. Pra que esse pau? Eu disse, pra matar tua cobra, filho da mãe. Que não tá vendo que não tem cobra de 18 metros? Só tem de 8. Tá pra todo mundo riu, cara. Aí ele vinha com essas coisas. Mas é meu parceiro. Ele vinha com uma estrada. Meu parceiro de ataque, o melhor parceiro de ataque que eu já tive. Eu ia te perguntar isso. Quem foi o cara que mais... Meu parceirão de ataque foi Edil. Já joguei com Mauricinho, com Balão. Mas eu e Edil, nós fizemos história aqui no futebol paraíso. Meu amigo, ele contou essa daí. E quem é que tem mais resenha assim? Edil, quem mais tu falou? Edil, Arthur. Conta uma do Arthur aí, Iajú. Arthur, eu não tenho muito assim dele, que ele fica só mais na sacanagem encarnando nos outros, né? Quem mais? Quem mais é resenha, Iajú? Tem a resenha do... Tem o Nildo. Tem a resenha do... Nildo do Bigode, que foi campeão. Nildo do Grêmio? É. Aí fica o Josias. Rapaz, estou entrando no... Conta uma resenha dessa galera aí, Iajú. Numa viagem dessa, num jogo desse. Um acontecido, um acontecido. Uma resenha. Aquelas que podem contar. Não, a gente vai mais encarnando no outro, só por besteira mesmo. E aquela resenha da camisa 10 da Tuna? Pô, essa aí foi... Ninguém queria a camisa 10? Ninguém queria a 10. Mas quem pegasse a 10, no outro jogo já era sacado, que não jogava nada. Aí era o Sanaldo que dava com a 10, aí não jogou nada, o Nélio tirou. Aí botou o Vicente em bateria, tirou o Vicente. Aí botou o Dema com a 10, o Dema estava mal, péssimo. Tirou o Pretinho. Aí botou o Giovani. O Giovani também não foi bem. Aí o Nélio Pereira me chamou de Sebachinho, que ele só me chamava de Bachinho. Bachinho, eu vou te dar essa 10. Eu dava, eu vi Maria, vi Maria, vi Maria. Rapaz, eu fui com a 10. Três passos errados logo na sequência. Aí eu já fiquei... Já ficou e foi a canhada. Foi. Aí a sorte que o menino meteram na hora, o Amauri meteram na hora. Eu subi por trás do Giovani e fiz o gol, né? Aí eu disse, pronto, já saiu o feitiço da bicha. Deixa eu voltar com a 11 mesmo. Aí tu fez um gol nesse jogo? Fiz dois nesse jogo, contra o Pinheirense. Aí, mas tu não jogou mais com a 10? Não, eu devolvi. Eu disse, eu não quero mais ela, não. Deixou com a 11. Porque eu sempre gostei da 11. Os times que eu joguei, eu sempre pedia pra jogar com a 11. Olha aí, olha aí, olha aí, já. É, olha aí a 11. Eu acho que eu vou até levar essa caneca pra cá. Vai ser uma honra pra mim. Eu ia perguntar exatamente isso pra ti. Centroavante, atacante. Sempre preferiu a 11. Isso, nesses times. Só que na época, quando eu fui pro Ceará, já tinha o pessoal escrito, né? Que agora tu te escreve com a 3, tu joga com a 3. Dependendo da posição. Quando eu cheguei lá, eu era o 17º já. Porque o Ceará já tava formado o time. Chegou como uma contratação, né? Isso, eu cheguei num sábado, o Ceará foi campeão no domingo. Aí eu... Já tava o pessoal tudo escrito já. Só entrou eu, o Sandro Goiano. Só. O Vitor Hugo. Nós chegamos juntos também. Então, o Agil, lembra quais os times que tu jogou, Agil? Eu joguei na... Uma linha cronológica, sim. É, eu joguei na São Carlense, Inter de Ribeira. Cagou pra linha cronológica ele. É, Norói de Bauru, Ceará. Eu tô totalmente. Remo, Paissandu, Tuna, Tiradentes, São Francisco, Ananindeua, Vila Rica. Ai, meu Deus. Deixa eu ver se eu lembro. Aqui fora do Pará foi quais, Agil? Ceará, Norói, Norói, Tinta de Ribeira e São Carlense. Quatro, né? Isso. É, ele falou bem uns dez times aí, doze times. Não chega nem na metade do... Do Charles, né? O zagueiro. Só pra deixar... Tu jogou com o Charles e... Qual é o Charles? O Charles e o zagueiro, o Charles... Eu conheço dois Charles, um que... O zagueiro japonêsinho. O Charles Doido. Deve ser isso. Que tá... Na Tuna. Que era da Tuna, foi pra Macapá, que ele é pai do rapaz, aquele careca que faz o... O liberal, faz o esporte, aquele careca. Gustavo Pena. Gustavo Pena. E conheço um Charles também, um zagueiro que foi da Tuna também, depois foi pro Remes. Acho que é esse. Eu acho que é esse, é. Deve ser, deve ser esse, né? Eu sei, um... Japonesinho. Que tava lá no Bragantino. É, é esse mesmo. Ah, eu conheço. Tu jogou com ele? Não, não, não. Deve ter jogado contra ou treinou no ano de Deus. Eu acho que nem contra, não lembro. É, Agel, tu sabe mais ou menos quantos gols tu fez na carreira? 656. Tá de sacanagem. Tá bom? Tá de sacanagem. 656. Quando eu vou pesquisar aqui quantos gols o Neymar tem, caralho? O Neymar? O Neymar não fazia gol, rapaz. O Neymar faz pouco gol. Não, porra, eu tô te comparando com o Neymar. Tu tá achando ruim? Não, eu tô dizendo que ele não fazia muito gol, o Neymar. Tu é doido, é? Quem fazia gol? O Edu. O Neymar não fez 500 gols. O Neymar, se eu não me engano, tem 300 e pouco. O Agel fez... Porque agora... Mano, você tá de sacanagem. Aqui, deixa eu te falar. Aqui o Campeonato Paraense é limitado. Aqui o cara... O Ronaldo Fenômeno tem 414 gols. O Neymar tem 415. Olha, quase eu acerto. Era 300 e pouco, aumentou agora. Tu tem 650? 656 gols. Anotado. Não tá bom, não? O Edu tem 1, né? Rapaz, só no Pinheirense, uma vez, nós demos de 10 e eu fiz 6. E eu tenho esse encerro na minha carreira toda. Não é? Tu fez 6 e 1 jogo. É como eu te falei, o Neymar pega um Real Madrid e Barcelona e só faz um. E tu pegava quem, Agel? Eu pegava o Pinheirense, o Santa Rosa. Eu enchia o Vila Rica. Eu enchia, eu fazia 6, 8. Por isso que eu tenho mais gols que eles. 6, 156, Agel? Isso. Absurdo, né? É muito gol. Desde 88, meu irmão. Até 2004. Parou com quantos anos, Agel? Eu parei com 35. Não dava mais? Não dava mais. Tava bom. Tá bom. Mas foi físico? Não, porque eu... Preguiça de fazer física. É aí, eu tô muito me identificando quando concordi. Eu não fazia muita física. Eu tenho uma história aí pra vocês. Lá no Clube do Remo. O Carabina sempre me apadrinhava, o final do Carabina. Sempre me apadrinhava de tudo que eu tera jeito. E eu tinha uma sorte pra fazer gol no repá, cara. Quando eu não fazia um, fazia dois ou três. Um, dois ou três eu fazia. Um jogo, um repá que eu não fiz. Aí, repá num domingo, quando foi uma quinta-feira, rapaz. Quando eu olhei, subi, olha o circo armado. Nicolau Barro armando um circuito. Quinta-feira. Quando os caras disseram, sabia? Olha ali, que eu olhei. Eu digo, vou já acabar com isso aí. Aí lá vem um Carabina, vem andando. Aí eu disse, rapaz, esse Nicolau é doido. Se o Carabina ver isso, rapaz, depois vai querer cobrar da gente no repá. Ninguém vai conseguir correr com essa porra desse circuito. Ele é doido, rapaz. Mas aonde? Se o Carabina ver, o Carabina não vai deixar ele dar circuito. Nós vamos perder o jogo. O Pai Sandu, todo mundo dolorido. É igual. O Carabina ouviu. Porra, o que é isso? Um circuito que o Nicolau fez. Ele é doido. Ei, Nicolau, seu merda. Para com essa tua loucura. Entrou na mente do Carabina. Foi, foi. Aí o Carabina sempre gostava. Ele, porra, pisa aqui para dar sorte. Eu pisava no pé dele, né? Aí ele estava uma vez com a unha encravada. Ele estava só com o lado do sapato e uma sandália. Aí ele deu o lado esquerdo para pisar. Eu dei ele no direito. Pá! Que o pus, pulou um pouco assim. Ele, seu merda, seu filha da mãe. Se não fizer gol hoje, eu vou te tirar do ti. Eu gostava muito daquele velho. Olha, uma vez, a gente ia toda segunda-feira para o Sagre. Lá para a piscina do Sagre. Aí ele ficava bem na beira da piscina e botava a cerveja dele e o copo. E eu estava dentro da piscina, pegava a cerveja dele e virava quando eu passava. E pá! Ele olhava. Merda, quem está bebendo? Aí o Rui era o garçom que estava do lado dele. Que levava a cerveja e eu passava de novo. Ele enchia e estava conversando com o pessoal. Eu passava e tomava a cerveja dele. Porra, ele deu-lhe um tapa no peito do Rui, que o Rui caiu na piscina. Pensando que tinha sido o Rui que tomava a cerveja dele. É, rapaz, mas só que eu respondia. Eu resolvia. Eu fazia a onda lá, mas eu resolvia. Ele tinha uma superstição lá, o carabino, que o pessoal pedia o pudim. Os caras, bora pedir o pudim. Ele não vai dar. Deixa saber a pedir. O professor é um pudim. Ele só é um pudim de fezes, seu merda. Aí eu disse, deixa comigo. Deixa comigo, professor, que vai ter gol. Vai mesmo? Vai mesmo? Vai. Então, pede lá. Ei, dá um pudim para esses merda aqui. Aí a gente... Eu tinha uma intimidade muito grande e ele gostava de mim. Quem, se ele tivesse em algum lugar aí no Brasil, se tu falasse que era do Pará, ele perguntava logo por mim. Cadê aquele merda, aquele Agil Sabiá, aquele baixinho, aquele cachaceiro, fazia gol pra caramba. Eu chegava, eu chegava, isso é as histórias do Agil Sabiá, né? Uma vez eu cheguei no Repá, ganhamos, eu fiz dois gols, aí eu cheguei com coco, né? Aí tirei a metade da água e botei um uísque, eu tô bebendo. Aí ele disse, porra, água de coco, né, baixinho? Eu disse, é, se o senhor quer provar, ele disse, me dê aí. Aí eu dei, aí ele provou, disse, porra, pegue outra pra você que essa tá gostosa, era o uísque. Eu tirava muito sardo, velho, e aí ele gostava muito de mim, cara. Ele dá ordem lá pra treinar. Era, mas aí eu fazia, eu fazia os treinos tudinho, aí dizia, porra, tô sentindo o meu juízo. Não, pelo amor de Deus, nem vai então, fica aqui. Bota um gelo, era preguiça. Dia de segunda-feira eu já chegava, chegava nas últimas. É, a gente já jogou ressaqueado alguma vez? Todas. Eu chegava, eu chegava, uma vez eu cheguei, uma vez um repá, e o sábado eu fui lá pra Cidade Nova, fui pumbar de uma amiga minha, que ela era pai Sandu, ela começou a me dar cerveja, cerveja, cerveja. Passei do horário, e cadê o Agil, cadê o Agil? E eu cheguei desde meio-dia, eu tava bebendo lá, e tinha que estar oito e meia no Sagres. Eu cheguei nove e meia, e eu esqueci das minhas coisas, botei só uma escova e esqueci de puxar a camisa, né, e botar a escova por dentro. Porra, aí o carabina chegou e disse, porra, Fernando, olha o estado do meu centroavante. E eu não conseguia apertar lá pra abrir lá o elevador. Aí entrei, aí eu disse, e agora que eu não sei o meu quarto, eu baixei de novo. Aí eu olhei 308, subi, ainda mandei o Rui subir com cinco serpinhas. Aí eu tomei de lá, eu jogava lá pra... Como era o nome daquela, era uma concessionária que tinha lá. Tinha uma concessionária, eu jogava lá os cachos. Aí ele, quando era de manhã, ele dizia, porra, Fernando, vai lá com aquele cachaceiro, vê como é que ele tá, esse merda, não sei o quê. Aí o Fernando ia lá. Aí apitava o Ney, acordava, Ney e Juninho. Aí o Ney ia lá, fala, cadê o baixinho? Hum, ela tá lá pro café. Aí, professor, tá lá no café. Diz pra ele quando terminar, ah, pra ele, vem aqui. Aí eu tomava o meu café todinho. Aí o pessoal, o Carabino quer falar contigo. Aí eu ia lá, apertava na campainha e ele abria. O Nicolau abria. Aí ele tava sentado, eu disse, antes dele falar, eu disse, vou fazer dois hoje pro senhor. Aí eu matava ele. Aí ele, porra, só um tá bom, só um tá bom, vou fazer dois. Aí ele, então vai-te embora, seu merda. Era muita história do Carabino. Carabino, o maior professor, o maior técnico. O maior treinador que eu peguei. Lá no Remo, eu podia tá mal como foi, ele não me tirava. Aí ele dizia, dele a gente espera qualquer coisa, Fernando. Dele a gente vai esperar qualquer coisa. Qualquer coisinha, ele vai aparecer na área aí. E vai dar certo e vai passar. Dá as dez bolas, uma passa. Rapaz, era dito e certo. Passava aqui, eu tava lá sozinho pra empurrar. Fez muito gol assim, a gente. Fiz. E ele não me tirava, é que teve uma vez que eu vomitei pra caramba no jogo. Aí ele disse, volta, volta, volta. Eu voltei lá. Aí ele, eu fiz o gol. Antes eu não te falei, Fernando. Uma hora passa aí. E ele vai. Porque eu falava, professor, uma hora passa. De dez, uma eu faço. Aí eu passava. E aí, Gio, qual o maior jogo da tua carreira? Olha, eu fui artilheiro do Fantástico. Um jogo aí foi remo e desportiva. Mas o meu jogo mesmo, da minha carreira, tem dois. Tem dois. Quando eu fui campeão pela Tuna, em 92. Surreal esse jogo, né? Poxa, aquilo foi emocionante. Tiraram toda a minha roupa, eu fiquei só de cueca. Se eu não tivesse cueca, eu tava frio. Levaram, eu jogava com cordãozinho, até que não era grosso, era fino, né? Levaram também, levaram minha chuteira. Na hora que o Juninho fez o gol, já não tinha acabado o... O tempo. O tempo. Aí eu fui pedindo de volta, mesmo na camisa, saí pegando e tal. É, pra quem não sabe o contexto, né, Gio? Faltava, a Tuna tava ganhando de... Tava um a um o jogo, né? Foi, aí... E aí a Tuna precisava fazer mais dois gols. E faltava cinco minutos pra acabar o jogo. Cinco minutos, aí o... O Júnior cruzou, o Manelão Ferdi de cabeça, foi dois a um aí. Meteram uma bola pra mim, eu acreditei nela. Acreditei, eu... É, que ela viu essa narração, né? Provavelmente. Já. É, mano, aí eu... Eu como tunante, eu tenho 26 anos de agência. Eu... Faltava três anos pra eu nascer. Tá resolvendo um depoimento de um cara que é Tuna. Mano, eu nunca vi esse gol. Eu não vi esse gol. Eu ouvi esse gol, sabe? É o gol que eu ouvi da Tuna, que mais me arrepia até hoje. Do Júnior lá. Quando ele fala... Ah, eu sabia a briga pela bola e tal. Foi. Escanteio pra Tuna. Foi, escanteio. Eu briguei, eu fui, eu acreditei. Aí fui conseguir escanteio. O Júnior vai lá, batia bem na bola, bate até hoje o Júnior. Aí o Júnior subiu e fez. Meu irmão, foi muita onda. Aí o Alambrado, né? Aí depois o juiz, o juiz tinha meu sobrenome, ele era de lá da terra do meu pai, do Rio Grande do Norte, de Mossoró. Aí o rapaz, a família do meu pai e a Azevedo também, de lá, do Rio Grande do Norte, Mossoró. Eu disse, acaba esse jogo, senão vocês estão fritos aqui que essa torcida vai entrar. A torcida saiu, todo mundo saindo, que tava dois a um. O meu pai tava nesse dia e foi embora. Ele não viu o gol do Júnior. Foi, aí dois a um, a Tuna vai, mais uma vez, a Tuna geladeira aí, escanteio que eu consegui, né? O Júnior, gol, volta, todo mundo, levaram aquele portão do Remi, entraram. Eu sei quando acabou, eu já fui pro Túnel, eu já tava sem meu... Sem roupa, sem roupa, sem roupa. Sem roupa, sem. Um lado de uma chuteira, outro do outro, já tinham levado tudo. Mas eu não queria nem saber, né? Depois eu fui lá pra Tuna. Chope. Chope. Abriu os frisos da Tuna todinho. O Geneso não queria abrir, aí o Walter Abel disse, pode abrir, deixa o resto comigo. Esse jogo foi um, qual foi o outro? O outro foi Remi Portuguesa. O Molho é Portuguesa, né? É, o Remi Portuguesa aqui, que o Remi ganhou de 5 a 2. Eu fiz dois também nesse jogo. Ali foi muito emocionante. E, 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 Agel? Pra um jogador brasileiro, né? Jogar a Série A já é um sonho, né, mano? Verdade. Mas, pô, pra um jogador paraense, do interior do Pará, jogar a Série A, fazer uma campanha histórica, assim... Tu guarda esse campeonato, assim, com muita lembrança, muito carinho, tu te lembra? Tu fecha o olho e fala, porra, parece que foi essa semana. Eu tenho, eu tenho, eu vejo assim também o Rossi, né, o Rossi que é de Prainha, o Rony que é do interior também, daqui do Pará. São, hoje, hoje, os dois jogadores de destaque hoje do Pará é o Rossi e o Rony, porque o Lima já parou, né? O Iago. É, e tem um Pikachu, né? Os três, né? Porque o Lima já parou. O Lima é de Monte Alegre também. De Monte Alegre. E o que eu ia perguntar até, essa geração mais nova, eu sei que o Rossi já te levou lá pra Prainha pra fazer um jogo. É, o Rossi, o meu sobrinho, praticamente criou ele, levou ele, ele morou na casa do meu sobrinho com nove anos. Ele sempre fala, ele sempre fala o Rossi, eu falei pro Rossi que tu vinha aqui. A gente falou no Instagram lá. A gente falou no Instagram pra ele, ele disse, pô, mano, meu ídolo, vou tá ligado, vou assistir. Um abraço pro Rossi que sempre assiste o podcast nosso aí, grande bú, falou, esperando aqui, viu, filhão? Já falou que vem de férias, só vai pra Prainha, mas vai ter que arranjar um tempinho pra vir aqui com a gente. Se o Aegeu quer ter o ídolo, veio... Alvará, tu, que tá jogando na Arábia, vem de ir embora pra cá. Eu vou te esperar lá em Prainha. O Rossi te levou pra um jogo lá, Beneficiente, que ele sempre faz. Foi, foi. E eu queria saber, essa galera mais nova, ela fala do Aegeu, respeita o Aegeu, leva ideia. Respeito, o pessoal conversa comigo. Às vezes tem gente que não conhece a minha história, eu também nem falo que eu sou Aegeu. Eu já faço, bom dia, boa tarde, boa noite, eu vou embora. Não digo quem eu sou, o que eu fiz. O pessoal quando pergunta, o que você faz? Às vezes eu sou vagabundo. Essa galera mais nova aí, fica ligada porque é a história, né, viu? É, aí eu tava, como eu te falei, né, toda terça o Ney, Sovetão e o Landu, eles treinam uma galera, eu acho que, não sei se é do Esporte Belém, Sub-20. Eu sempre vou lá, o Ney pediu pra eu dar uma palestra pra eles, eu conversei com o pessoal. Poucos, pouco me conheceram lá, mas quando falaram o meu nome, porque às vezes a pessoa não me conhece. É, mas quando é o nome que vai no nome, é o Escará, o nome eu já sei. E é um orgulho pra ti, Sabiá, por exemplo, teus filhos, eles são conhecidos assim também, tu tens quatro filhos, né? Tenho, duas meninas e dois meninos. Um abraço pra dois que estão aqui com a gente, né? Então, Sabiazinho. Fala o nome dela, senão elas vão ficar chateando. Sabiazinho, a Thalita, que mora em Miami, e a Brenda. Aí tá o Bruno ali, o Bruno é... Devorador de coxinha. É, não pode vir uma coxinha aqui. Qual foi a resenha lá no campo que você estava lá? A resenha que eu levei o Bruno lá e disse, pai, tô com fome, eu pego uma coxinha aí. Quando eu tô saindo, a mulher disse, olha, tem cinco coxinhas pro seu pagar. Será que o Bruno me gosta? E, 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 Sabiá é um orgulho pra ti que teus filhos usem o nome? Sabiazinho, Bruno Sabiá. É, bastante, eu gosto. Não é sobrenome, mas... Não, não é sobrenome, mas às vezes tu chama, tu conhece o Ageu, o pessoal, o Ageu, o Ageu, o Ageu Sabiá, o Sabiá, porque eu, às vezes, eu me chamo, é poucos que me chamam de Ageu. É só Sabiá, Sabiá, Sabiá. E no Palazão desse ano teve um, teve um Sabiá, né? Lá de Bragantino, Matheus Sabiá. Sim, brother demais, né? Gente boa pra caramba, Matheusinho, tá no Real Noroeste da Série D, tá bem. Ele já tá pra lá, é. Tá no Real Noroeste. E o pessoal fala que eles parecem muito comigo, por isso que botaram esse apelido. Parece real, eu conheci ele em Paragominas, ele é de Paragominas, o Matheus Sabiá. Eu acho que foi até o Charlie Guerreiro que botou esse apelido nele. É, e ele é parecido, pô. Tem, inclusive, o Porte também. É, o biotipo dele. É, quadradão, assim e tal. Estômago. Eu já vi, estômago. Estômago, estômago é bom. Eu amei isso aí, cara. Estômago é, assim, as comparações, elas são inevitáveis, né, Agil? É, é verdade. Mas não impactaram. O Valter, o Valter. É. O Valter é o último do clã dos Agil? É. Mas o Valter tá dois Agil, eu acho. É, muito. Não, mas tem uma entidade que tu falou, do Valter, que foi? É, o Valter, só que o Valter não tinha uma velocidade boa, pô. Ele tinha um domínio e tal, se colocava bem na área, mas não tinha velocidade. Mas pra comer uma pizza ele deve ser pouco rápido. Eu acho que sim. Ele ainda tá jogando aí, tá no time da segunda divisão do interior, lá onde ele... Ele tá, tá por aí. Vitei bem aqui em Belém, né? Foi. 18, né? Como diz o meu pai, enquanto tiver besta pra pagar, tem jogador jogando, né? Tem. Ei, 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 Agil. Eu já tenho uma hora de papo, mano. Mas bora aqui, que eu não tenho mais parada pra te perguntar. De se usar, né? Pô, e aí, vai aí? Não é toda hora que o Agil tá disponível, viu? Olha, tô passando aí, ó. Premier Bet, meu amor. Mais uma vez, agradecendo, junto com a Vamo Mob, os parceiros que patrocinam aqui esse podcast. Mais um com o Agil Sabiá hoje, esse é o episódio número... Algo, algo. É, Algo. 79. E a gente chega ao episódio 79. É, não, vai chegar. Esse é o 76. E aí, Agil, uma parada que eu sempre... Eu sempre fico muito curioso, assim, mano, em saber o cara quando para o futebol. Porque a carreira de jogador é... Curta, né? Um tapa. Isso. E aí tu para de jogar futebol. No teu caso, né? Tem casos e casos. Te deu muita saudade, tu sentiu meio ófão. Tu falou, porra, vou voltar, não sei fazer outra coisa. Não tá bom, vou continuar aqui no meio e pá. Como foi para te parar a bola? Eu cheguei a decidir que eu não queria mais. Parei porque eu não tinha mais vontade de fazer física. Então, para te... Para te... Para te... Meu irmão, eu ficava dentro da água mergulhando lá. Eu não corria lá na areia, não. Às vezes... Às vezes o Dutra... O Dutra, ali naquela ponte de Oteiro, o Dutra chegava, mandava o pessoal descer lá da ponte para correr até lá na Praia Grande. Eu ia, era a porra que eu ia. Eu ficava lá dentro do ônibus. Ficava lá atrás. Aí desce todo mundo, todo mundo. Eu ficava lá atrás, escondido. Não ia, não. Aquilo doía o meu joelho, tornozelo. Duro pra caramba. Vai acabar com a... Aí chegava no jogo... E eu resolvia. Vou fazer dois. É, era. Isso era com carabina. Doi demais para mim. São coisas impensáveis para hoje em dia, né? Que a galera vive disso. Como a Gil falou. É talento, é dom. É o dom. Quem nasceu com o dom, antes, sem trabalhar muito, entre aspas, conseguia se sobressair. Pera, eu não era de resistência. O meu negócio era velocidade. Tiro curvo. Era o que os treinadores, os preparadores físicos dos clubes, da Tuna, do Remo, eles faziam muito comigo e era tiro de 100. Dava um tiro de 100 aí, um splint, né? Mas era de 100. Não era um splint de 20, de 30. Era de 100 logo. 100. Aí mandava eu abrir a passada nos 150. Eu fazia muito isso. Agora, quando era... É um treino praticamente específico para tirar essa... Isso. Quando era no bosque, meu irmão, seis voltas, eu pegava duas do meio quilo. Duas voltas. E eu ainda cortava no meio do bosque ainda. Aí uma vez eu e o Demo, moleque, a gente com uma preguiça doida, e o Demo sempre teve um preparo. E ele, hein, bora cortar aqui, sabe? Quando a gente corta, olha a anta, a zona lá. Voltamos e... Aí correu, né? Aí eu corri, nesse dia eu corri muito rápido. Eu cheguei do outro lado rápido, eu e o Demo. Ele é ego, se a gente desse o balão, era bem melhor. Fomos querer atalhar, né? Epa, essa resídua é muito boa. Ei, Sabiá, hoje, hoje, um atacante igual o Agil Sabiá, tinha vaga numa Série A, numa seleção brasileira? Não, na seleção não. Não, não o Agil Sabiá. O estilo do Agil, pô. Mas na Série A, sim. Baixinho, inteligente, rápido, letal. Velocista, né? Letal. É. Creio que sim. Eu gosto do Agil que... Não, ele se garante, ele se garante. Ele falou, seleção não, mas Série A sim. Ele se garante. E a resenha com esses jogadores sempre rola, rola? Vocês estão sempre juntos, né? Sempre, sempre a gente conversa, fica nas nossas brincadeiras, um encarnando no outro, lembrando, quando nós fomos campeões pela turma, a gente teve muitas dificuldades. Nós fomos pra... A turma foi campeã brasileira, nós viajamos de avião só uma vez, que nós fomos pra Manaus, porque o barco era sete dias pra ir e sete pra voltar. Não dá pra chegar se não for. Então não dava, o resto era tudo de ônibus. Era voo rasteiro que a gente falava. E quando furava o pneu do ônibus, furou o pneu do ônibus lá em... A gente tava vindo de... da Paraíba. Nós chegamos no... Na estrada, furou o pneu, aí o cara disse, olha, é bem aqui, tem uma borracharia. Três horas da manhã. Aí saiu o final do Joãozinho, Guilherme e o Dema, correndo. Foram correndo. Chegaram lá, só faltaram quebrar a borracharia do cara. O cara veio, moleque. O cara muito puto, mas os caras trouxeram. Bateram lá e o cara pensando que era ladrão, né? Aí bateram, não, rapaz, nosso ônibus, nós somos jogadores. O cara veio com um macaco dentro da caminhonete, uma caminhonete velha toda quebrada. Sem conseguirmos trocar o pneu lá, viemos embora. Então, isso aí, a gente ajudava também. Quando chegava em certo momento, descia todo mundo, ia correndo, ia correndo para sair do ônibus, já eram dois dias de ônibus, um dia e meio. Aí a gente saía correndo devagar, o ônibus esperava, eu dizia, olha, Nélio, eu tenho problema no meu tornozelo. Não vai, hein? Aí, não, nós vamos devagar, baixinho, cuidado aí. Pois é. Aí o Fernando... É. Eu já botava logo culpa no meu tornozelo lá. Olha o meu tornozelo, pô, pode inchar. Aí, porra, no asfalto, meu irmão. É pé duro, né? Aí a gente pegava nosso tênis, corria, corria. Aí eu vi o ônibus, mandava logo parar. Aí, quando a gente olhava, os caras já estavam lá na frente, dentro desses açudes. Uma vez estava o Taciso, o Demo, tomando banho no açude lá, não sabe nem o que tinha lá. É, pá, dificuldade, mas nós fomos, foi todo mundo unido. A gente fazia muita onda. Na volta, na volta a gente tinha uns evangélicos, Luiz Otávio, Andino. Aí a gente pegava, jogava o leite deles tudinho, botava tudo de cerveja dentro do culo, eu vinha bebendo. Quando eles procuravam o leite de manhã pra tomar o café, cadê o leite? Ah, rapaz. Só gelada. O gago ficava mais gago ainda, que era o Luiz Otávio. Chamava o Nélio, o Nélio parava o ônibus, descia todo mundo. O Nélio esculhambava o pessoal. Ninguém sabe quem foi. Quem foi? Ninguém vai se acusar. Eu vou chegar lá em Belém, vou caprichar aí, vou botar quente pra vocês na física. e o que? Se fizer isso aí, não vai fazer não, pessoal. Aí chegou, só era a capa. E a gente vê de feira, da Paraíba, do Piauí, Maranhão, esses lugares tudinhos. Acho que nós pegamos só o Nordeste. Pegou o Nordeste. Foi. Aí o mais longe foi, foi feira de Santana. Foi o Fluminense, né? Foi o Fluminense, foi mais longe. Foi na final. É, mais longe, eu acho que era, nós chamamos de ônibus. É, eu acho que até o Estado, foi o Fluminense. Aí o pessoal agora fica, não, chega cansado, o jogador cansado, fez uma hora de voo, uma hora e meia, duas horas, tá cansado. Cansado era a gente, que era dois dias, porra, de ônibus. Porra, e o ônibus não era muito leito, que teu tornozelo desse tamanho, inchado, e tô aqui, com aquela ansiedade, de chegar, e olhava, tudo travado, quando tudo descia do ônibus, tava todo travado. Porra, agora o pessoal não, nós perdemos, porque a gente sentiu, cansou, o cansaço. Porra, tem umas coisas assim, que não entram na minha cabeça. E, 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 uma parte bacana também de a gente falar, Vitor, que o Ajeu passou também pelo tabu, né? Tava presente ali naqueles cinco anos, que o, Tava. Que o Paysandu sofreu. Foi o que mais fez gol, pô. Foi eu. O Paysandu sofreu. Durante o tabu, tu foi o que mais fez gol. Foi, no tabu. E tem uma passagem muito boa, que é, é, aquele jogo que o, o Remo tá perdendo, e tá o Belterra e o Aguinaldo de técnico. É, e ele mete cinco atacantes. É, deu certo. Como, tem alguma resenha daquele jogo lá? Naquele jogo, e o Rogerinho, ou foi o Júnior, que ainda foi expulso, a gente tava com a menos. Um a zero, Paysandu. Era, com a menos. Aí, o, o Belterra e o Aguinaldo, resolvem botar cinco atacantes. Cinco atacantes. Marcelo Papi. Marcelo Papi, eu, Zé Raimundo, Edil e Luiz Carlos Apeu. Olha aí, ó. Aí, eu vinha pro meio, eu e o Apeu, e deixava os três enfiados. Deu certo, né? Aí, eu disse, olha, bamba, mas não faz mais isso. Era, era muita onda. Muita onda depois do jogo, nada passando, ganhado o Remo, e o Agu, nada. E cravando. Era, poxa, ele já entrava com, cabisbaixa. Era, com ânimo de derrota. Quando tu vai, perde a primeira, perde a segunda, terceira, pô, mas já tava em, vinte, trinta, vinte, o cara já entra desanimado, meu irmão. Não é? Aí, vinha, jogador, aí, a Jupassadu trazer jogador, jogador parado já, seis, sete meses parado, e dizer que tava bem, quando os caras chegavam aqui, tudo mal fisicamente. Igual o Remo, o Remo traz, traz jogadores, esse pessoal traz, vem jogador dizendo, não, tava treinando. Treinar na casa é uma coisa, e treinar no estádio, no campo, é outra, pô. Tu não pega um condicionamento bem, na tua casa mesmo, fazendo treinamento, sozinho. Aí, é isso que acontece aqui no futebol paraense, é que traz, tem o treinador empresário, tá tendo muito treinador empresário, tá levando os jogadores dele, olha, eu vou te levar, mas eu quero meus 10%, aí traz o cara bichado, aí até ele se adaptar, até ele melhorar do tornozelo, do joelho, da coxa, o campeonato acaba. E ele já não é bom, né? Já não é bom. Me diz um jogador bom do Remo hoje. Não dificulta pra gente, não dificulta pra gente. Não tem, é tudo nivelado, o time do Remo, eu tava assistindo. Tudo nivelado, todo mundo é ruim. Tudo num nível bem baixo. Aí o cara, ah, fulano jogou não sei aonde, jogou no Botafogo, jogou não sei o que lá. Pô, meu irmão, mas já tá velho. Hoje em dia, tem que trazer jovem, cara. Com comissão, com vontade. Com vontade. Hoje em dia, o futebol é correria. Não tem mais negócio de... O cara é habilidoso e tal. Acabou isso. Hoje é correria. Você vê esses times da Europa jogando, é uma correria doida. Eles tocam a bola, mas eles correm. Aquele Guinabria, né? Aquilo corre muito no Maia. Guinabria. Guinabria, aquele outro lá, Coman, né? Coman. Aqueles caras, aqueles que dito o ritmo do Maia, aqueles dois. Os caras, o que eles correm, meu irmão? E sabe tocar a bola. Hoje em dia, o futebol é isso. Se você vir, toca aqui, aí fica parado. Não existe mais isso. Acabou aquele futebol que tu tocava. Romântico. Romântico. Agora é muita correria e força. É muita força física. Ainda traz o cara já acima dos 33. Bichado. 103 é de propósito por causa do tabu, é? Não sei. Aí eu estou referindo aos dois grandes daqui, Remy e Paissandu. que traz o jogador bichado às vezes. Por isso que não sai. Ó, por exemplo, o Paissandu está... Está melhorando. Está bem. A culpa não é minha, né? Vou falar que a culpa não é minha. O Paissandu trouxe o Pipico, o atacante, que tem 37 anos, né? Pô. Ele já jogou? Está jogando, né? Ele entrou em campo. Fez alguma coisa? Quantos jogos ele fez? Alguns já. Fez gol? Não. Já fez quantos jogos? Uns 5, 4, 5. Pois é. Entrou titular? Entrou. Pois é. E aí? Então, para a gente encerrar esse papo, só para ficar o corte, devem para mim. Você está acompanhando para o Remy e Paissandu? Estou assistindo os jogos. Vai dar para o Remy e Paissandu subir? Rapaz, está mais fácil para o Paissandu subir hoje do que o clube do Remy. Eu queria que os dois subissem, mas o Paissandu, o time do Paissandu, está bem acima um pouco do clube do Remy. Se o Remy não se espertar, o Remy não vai subir esse ano. Se tivesse 100 reais para apostar, Gil. Eu não apostaria, não. De ídolo para ídolo, o Vinícius, o que é que faz do Vinícius no Remy? Um bom goleiro. Um bom goleiro. Está bom, hein? Está bom, é isso. Ficou um goleiro. É isso. Galera, que papo, que resenha. Boa demais. Agil Sabiá, Matador, Centroavante, craque de bola. Deu aula aqui, não foi, Vitor? Mano, muita história, né? Isso aqui é papo para duas horas, três horas. E pensar que ele não queria vir. E já até passou, olha, a gente gravou uma hora, tem uma hora e pouco já. Mas, pô, o papo estava muito bom. Ei, vou te falar uma resenha da gente não queria vir, mano. Ele não dá entrevista. A sorte dele, vou te contar com a sorte. A nossa sorte. É que eu fui fazer um evento lá no Futebol Pelada e aí eu conheci o Agil. Lógico que a gente conhece ele de ver na televisão, ver fazer gol, isso, aquilo, outro. Mas eu tive a oportunidade a primeira vez de encontrar o Agil. E aí o Agil Zé Augusto. Eu peguei e anotei o número dele. Do Agil. Aí disse, Agil, vou te ligar para a gente fazer o programa lá e tal, para lá. Aí tá, ficou por isso. Aí só que a gente ficou tomando um negocinho lá, que o Agil nesse dia não quis beber, não sei porquê. Entendeu? Ele estava avocado com alguma coisa. Aí o Agil disse, Edu, vou te levar em casa. Eu digo, tá, quando eu chego lá em casa, eu vou na casa do Agil e encontro o Sabiazinho, que é o filho dele. Aí eu pego e anoto o número do Sabiazinho porque eu sabia que um dia eu me seria útil. Aí eu passo uma mensagem para o Agil. O Agil, bora lá no podcast. O Agil, porra, não dá, mano. Estou trabalhando muito. Acho que ele está até fazendo físico, eu acho. Estou falando do cara. Não dá, estou cansado. Aí eu peguei e mandei mensagem para o Sabiazinho. Sabiazinho, fala com teu pai aí, me ajuda. Me ajuda, me ajuda. Aí o Sabiazinho, porra, deixa comigo. Aí ele disse, pô, não dá. Semana que vem, Edu. Aí ele disse, aí demorou muito o meu telefone e tocou. Edu, marca lá que a gente vai lá hoje. O Sabiazinho conseguiu trazer o pai. Série A, Champions League. Não, a gente tinha dois convidados aí, não vou falar, né? Dois convidados aí. Minha boca. Mais ou menos para trazer hoje, sabe? Aí a gente falou, bora cancelar essa porra. Se hoje eu não for, a gente grava outro dia. Aí até quatro das três horas, três e pouco assim, estava cancelado o podcast hoje. A diretiva tá baguninhada. Pode trazer, confirme? Confirme. Treze? Não, aí porra, a gente ia o Sabia. Eu falei, ei, ei, tinha a pruma aí que vai rolar essa porra. O Sabia vai, a gente tem, organiza, organiza. Bota o cropped e sai louco. Bota o cropped e reage. Reage, mano. Galera, obrigado. Olha só, vamos dar um recado, não, recado final. Eu não sei qual é, mas bora. É, quem me fala, põe aí, Erwan, por favor, aí. Ah, o presente. Não, hoje vai ficar, hoje não. Ah, é verdade. Foi muito rápido hoje, a gente vai ficar devendo esse presente. O que ele vai falar, da Vamo Mob. Arroba, 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 Arroba Vamo Mob do nosso parceiro Henrique e André. E a G1, é um projeto novo, é igual aplicativo de carro. Tem vários, eles estão chegando em Belém. O Henrique e o André são paraenses que moram em São Paulo. São Paulo, gente. E estão lançando esse projeto aí, desse aplicativo de mobilidade urbana. E estão apoiando a gente aí, a gente agradece demais essa galera, tá, que tá sempre no apoio aí. Baixa o aplicativo dia 1º de julho, já tá estourando aí, vocês estão ligados. Vitor, fala da Premier Bet, por favor. Premier Bet, a casa de apostas que apoia o futebol zoeiro também, nosso grande parceiro que tá aí com a gente nesse projeto. Galera que curte o zoeiragem, sigam a Vamo, sigam a Premier Bet, são nossos parceiros. O link do futebol zoeiro é só pra... Eu acho que é um QR Code. É um absurdo. Na moral, mano. Eu, inclusive, botei 500 reais lá. Botou? Tu tem 500 reais? Eu tinha, né, na época. E aí, tirei e bebi tudo com a gel. Vamos beber. E aí, a gente tá disponibilizando aqui no QR Code por aqui um bônus de 100% no primeiro depósito até 500 reais, arroba Premier Bet oficial. Tá com perdigão, tá com Adriano Gabiru, Landuzinho e Zé Augusto também fecharam com a Premier Bet, então, tá dando moral pro pessoal daqui do Pará. Vai chegar no agel. Vai chegar no agel. Agel? É. Isso aqui é tudo freamente calculado. Arroba Premier Bet oficial, papai. Sigam aí o canal, os verdade podcasts, curtam e ativam as notificações. E quem quiser, que é, ah, porra, zoeiro, não tenho tempo de ver todo o podcast, mas queria ver os melhores takes e tal, arroba Ega do Corte do nosso parceiro, o Alan, que corta os melhores momentos do nosso podcast e bota lá no arroba Ega do Corte, rede parar, meu amor. mais uma vez, muito obrigado. Patelzinho, obrigado, queria te agradecer. Obrigado a vocês aí. Eu queria agradecer de verdade, de coração, é uma honra pra gente estar com ídolos e craques que fizeram a diferença no futebol palense. Tá bom, precisar aí, obrigado a vocês, precisar, não me convido mais. Essa vez, a gente vem pra cá pro lado do teu pai aqui pra acabar, agradecer. Obrigado, 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 agradecer e a próxima vez que a gente se reunir vai ser pra tomar uma cerveja. Vai ser pra tomar uma cerveja. sabiazinho, nosso parceiro, obrigado, Sabiá. Fala aí alguma coisa aí, mostra tua voz pra galera, por favor. Diz aí, boa noite, mano. Boa noite aí, galera. Que isso, verdadeiro, Sabiá. Isso aqui me fez correr muito já uma vez. Qual é a sua resenha aí, Sabiá? Isso aqui foi o seguinte, isso daqui, fazia aquela onda lá do bosque, lá de correr pelo meio e os moleques tudo novo lá tinham que dar a volta mais rápida. pra falar que não tava de migué. Aí anos depois, um deles lá, o Jaime Junho, que jogou em Portugal, foi meu treinador, ele falou assim mesmo, hoje tu vai pagar o que teu pai me fez pagar. Caiu pro Sabiázinho. Família bonita, história linda, obrigado a Geu de novo. Valeu, mano. Terminando mais um Zueiragem Podcast, papai, obrigado a todo mundo que tá assistindo aí, acompanhe quem quiser ver os outros episódios, tá aí no canal também, muita história, tá só começando, papai, vacilou? É Black, estou de branco. Chama. town of Hill. É isso aí. É isso aí. Hoje em dia... É isso aí.